A gente lê mais superchats, dependendo de vocês mandarem mais superchats pra nós, tá bom? Olha só, olha só, agora nós vamos falar da roça, porque a roça foi formada, tá uma roça boa, tá uma roça interessante, porque nós temos aí o conflito do Fernando, que é um cara polêmico, porém alinhado ao grupo mais popular, perfeito? Aí nós temos o Juninho Bill, que é um zero à esquerda, não é mais o Fera Neném, é um cara que não faz nada, é um cara que não gosta de estar lá, é um cara que adoraria pegar o trem da alegria rumo à própria casa, mas está alinhado ao grupo mais popular. Aí ia ser o trem da alegria mesmo, né? Aí era o trem da alegria, é o piuí, piuí, piuí e abacaxi. E a Larissa, que tem causado, tem promovido discórdia, ranço, nota de repúdio, falsidade. Ela é uma pessoa, lá dentro, esquisitíssima, porém, está alinhada ao grupo menos popular. Na lógica do que os fãs de reality show costumam dizer, nós vamos começar tirando as plantas, o que justificou, de certa maneira, a saída da Vivi na semana passada, não deveria nem ter uma reflexão, deveria ser sem pensar. O Juninho Bill vai pegar o trem da alegria rumo ao oblívio. Porém, algo me diz, Bárbara Sarina, que os grupos, a influência dos grupos, já será determinante para a resolução desta roça. Vamos ver as enquetes? Eu gostaria de ver as enquetes. Quem você quer que fique na segunda roça? Aqui, eu tenho uma opinião, eu tenho uma opinião polêmica. Eu acho que o leitor do UOL está votando achando que é para sair. Tem essa possibilidade. Ou uma segunda possibilidade, que é a divisão de votos entre Juninho e Fernando. Eu até postei isso ontem, que eu temia que isso acontecesse e o Fernando acabasse eliminando. Da galera estar salvando tanto o Juninho quanto o Fernando. E aí, quem apoia é a Larissa. Eu acho que, como a gente está sem Twitter até, o Twitter era uma... Ele dava um embasamento legal para a gente sentir o calor de cada torcida e o tamanho de cada torcida. No Blue Sky, eu não vejo a mesma coisa e nas outras redes sociais, muito menos. Então, eu acho que essa roça vai ser muito emblemática nesse sentido. Ou para confirmar o tamanho do grupão, ou para surpreender a gente com o tamanho do grupelho. Com a... Como que eu posso dizer? Com a iniciativa anti-zero-love. Vamos ver qual é o tamanho disso. A gente ainda não sabe. A verdade é que a gente ainda não sabe. Vamos ver o Votalhada. O Votalhada... Ó, eu estou enxergando cada... Eu tenho que comprar um celular maior. Eu tenho que comprar um iPad para fazer isso aqui. Aí indica a eliminação da Larissa. Está saindo a Larissa. Está saindo a Larissa. O Fernando, com o maior número de votos. Praticamente empatado com o Juninho Bill. Então, a leitura de Bárbara Sarini. Gostaria que a senhora desenvolvesse um pouco mais agora. Essa leitura da divisão de votos. O risco que o grupão está correndo pela falta de organização. Pois é. Na verdade, eu acho que não seja nem falta de organização do grupão. Seja poucas pessoas mesmo. Porque... É, da torcida. Mas é porque são poucas pessoas. Então, eles estão concentrando os votos na Larissa. Mas não está sendo o suficiente. Então, isso, na verdade, só mostra o quanto o grupo do Zé Love, que é o grupinho, está forte aqui fora. Porque para conseguir dividir votos entre duas pessoas, salvar uma planta, que é o Juninho e o Fernando, para poder tirar a Larissa, é porque eles estão muito fortes. Se isso acontecer de fato, vai mostrar essa força para dentro da casa. Eu acho que a eliminação da Larissa é a que mais causa efeitos dentro do jogo. Porque como que esse grupão vai receber isso? Aí, o que já está rachado vai ser rachado 100%. Aí, vão surtar lá dentro, tentando achar justificativas. Porque de todos, é quem eles acham que não sai. Por já ter uma força, por já ter vindo de Big Brother. A própria justificativa dela, quando a Galisteu fala, peçam votos para ficar. Ela nem perde muito tempo pedindo para ficar. Ela meio que usa o tempo para dizer o que ela vai fazer depois. Porque ela já garante que ela vai ficar. Então, eu acho que é a saída que causa mais efeitos dentro da casa. Embora eu defenda a eliminação do Juninho por motivos óbvios. É planta, não entrega. Eu acho que já deu o que tinha que dar. Mas eu gosto de ver as pessoas... Claro, não digo isso num nível mais profundo. Mas em reality show, eu gosto de ver as pessoas se dando mal. O Juninho quer sair. Então, não tem castigo melhor para o Juninho do que manter ele lá. Entendeu? É castigo. Não topou? Não achou que ia arrasar? Que ia ficar milionário? Vai, fica mais uma semana aí, Juninho Bill. Não és o fera neném? Fica aí. Perfeito? Então, eu acho um ótimo castigo para ele. Até pela performance pífia que ele vem desenvolvendo no programa. Ele ficar mais uma semana. Ótimo. Perfeito. Quanto a Larissa, eu na semana passada, não sei se a senhora se recorda, eu defendia com unhas e dentes a saída do Sacha Bali. Justamente por conta da quebra acelerada no grupão que isso ia provocar. Nas dúvidas que iam surgir e na maneira como isso ia se desenvolver lá dentro. Pois eu acho que foi bom ele ficar, porque deu um tempo desse grupo se mostrar ainda mais intragável, ainda mais insuportável. Eles não têm nada em comum, eles não se concordam, eles não se gostam e o público não gosta deles. Ao sair a Larissa, todas as certezas vão ruir. Raquel Brito vai coçar a cabeça e vai pensar o que será que está acontecendo? Coçar a cabeça, né? Talvez seja até outro lugar. Não, 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 não foi isso que eu falei. Não foi isso que eu falei. A Gisele vai se lembrar que ela não chegou no último mês do BBB20. Ela vai se lembrar que ela não se... Ela tem pra ela que ela se tornou a Juliette. Ela saiu sendo a Juliette do BBB20. A história que ela conta é essa. Ela vai começar a duvidar. Ela já estava ontem chorando, ela já estava ontem em dúvida. Então, o que eu quero ver é certezas ruindo de um lado, e certezas nascendo do outro. Porque eu vejo o Zero Love e seus comparsas, o próprio Fernando ali e tal, sempre no limite do que é socialmente aceitável. a partir do momento em que eles recebem um reforço positivo tão eloquente quanto esse, dois de um lado eliminam uma do outro e uma das mais famosas. Imagine só um elenco em que a Larissa do Limoeiro é uma das mais famosas. mas veja bem, Bárbara Sari. Veja bem. Eu acho que isso vai ser péssimo para o Zero Love também. Péssimo para o Fernando. Vai ser péssimo ele ficar porque ele vai se encher de certeza. E eu acho que o público não tardará em dar as costas para essas pessoas. Porque o Brasil não suporta injustiça. É sim. É um jogo, como eu falei, que ainda tem um tempo muito grande aí, né, de vida. Tem meses pela frente. Então ainda tem chance de ter reviravolta. Então sim, né, se volta o Fernando e o Juninho, eles vão achar que estão muito bem. Vão comemorar de maneira muito eloquente. E eu acredito que agora o grupão vai estar arrasado. A Gisele, como que ela vai se comportar com o Fernando? Provavelmente, ela já estava no choro ontem. ela fique mais apática. E aí, se eles forem muito para cima, esse jogo pode virar. Mas é isso. Acho que a gente está aqui para assistir reviravoltas. Eu quero esse fogo mesmo. Agora, a galera que está mais preocupada em proteger o seu favorito e manter o favoritismo tem que ser mais estratégica nisso. Mas eu penso que hoje a volta do Fernando é fundamental, principalmente pelas tretas mais recentes que tiveram. O Fernando estava envolvido nesses embates mais recentes. Foi na madrugada, agora a treta com a Gisele. Então, ele voltar, eu acho que é importante. Não, com certeza, com certeza. Ele é intragável, né? Mas ele é um personagem interessante para o programa. É ótimo. Eu ainda não consigo... Assim, a gente vê na internet o favoritismo hoje, a maior torcida, se organizando ao redor do Zeloque, por conta daqueles primeiros dias, primeiras horas, praticamente, do programa. Só que, eu não consigo cravar que ele é um favorito irrepreensível do programa. Eu não consigo enxergar isso ainda, pelo menos. Eu vejo, por exemplo, se ele continua nesse espírito, sabe? De quase ir às vias de fato ali, pá, xingar e tal. Sempre estão acima, né? Do Tom. Eu acho que o público está um pouco diferente, principalmente, porque não tem uma motivação muito clara. Ele é só um cara com muito ódio. Ele é só um cara muito reativo. Ele não tem ainda uma história, a menos que aconteça alguma coisa. Mas eu não duvido nada desse favoritismo cair no colo de um cara tipo o Sidney, por exemplo. É, que já joga com ele, então não tem esse ranço que o pessoal do grupão tem e que é mais tranquilo, né? É mais na dele, mais apaziguador. E não está sendo um planta completamente, porque até na treta do Cauê, na treta da Gisele, que estavam tentando espiar a conversa ali por trás da porta, foi ele que reagiu ali, falou, ué, está querendo ouvir a conversa? Então eu já não vejo mais o Sidney como uma planta. Ele se posicionou, ele escolheu um lado, só que ele não é tão reativo quanto o Zé Love. Então ele tem chance, sim, de herdar esse favoritismo. E como eu falei, embora para algumas pessoas hoje isso possa parecer loucura, mas é um jogo que tem muito tempo pela frente. Então, até nessa divisão de grupos, de grupos agora, pode ser sim, que alguém do grupão faça uma movimentação e comece a ganhar público. porque eu vejo, da mesma maneira que o Zé Love está em ascensão, que muita gente também ainda não escolheu um favorito. Muita gente tem visto a Fazenda como um lugar só de vilões, não tem um favorito, não tem um mocinho, não tem... Está todo mundo só querendo se causar com o outro. Exatamente. Eu acho que a gente tinha falado isso esses dias. Está bem mania de você, assim, que é todo mundo um querendo se vingar do outro, um querendo armar para o outro. Está meio isso. Então, falta esse mocinho. Uma trama que não faz muito sentido. É verdade. E o Sidney, a gente vê que, por conta das novelas, tem uma galera que já gosta dele de graça e eu acho que ele está se comportando de maneira segura, porém cheia de possibilidades. Então, eu estou achando que tem caminho. Ó, Breaking News, a Babi quase desistiu de cuidar das aves, mas a Júlia conseguiu convencer ela a fazer as tarefas. A Larissa ficou provocando ela, falando, esfregue bem, vá lavar a agorinha. Já foi? Vá lavar, vá lavar. Porque, antes, elas tinham brigado bastante. A Babi começou a falar, cala sua boca. A Larissa ficou falando, vem calar. Os dois ficaram brigando bastante e agora parece que as coisas deram uma acalmada. Nós vamos avisando vocês, caso, inclusive, a polícia seja chamada, caso a polícia das aves seja chamada. Nós estamos aqui ao vivo, tá bom? Acompanhando tudo para vocês. Mas seria muito importante o like, né? O like é muito importante. Juninho, quem é o cantor? Ó.